Brisa e Carolina e Paz Neste tema eu persisto, confesso que me emociona cada vez que falo isto Não me canso de falar, da verdade não desisto Eu começo até o fim, o grande rei para mim se chama de Jesus Cristo Se chama de Jesus Cristo, rei da terra e do além Nasceu numa manjedoura um certo dia em Belém Viveu 33 anos e só praticou o bem Em uma cruz foi pregado, pagou por nossos pecados e nos deu salvação também Nos deu salvação também, por isso é o Salvador Ele salva nossa alma e cura a nossa dor Ele pagou nossa conta, é o nosso Redentor Nos garante a eternidade, ele é o rei da verdade Rei da paz e rei do amor Rei da paz e rei do amor, rei de toda a humanidade Ele é o rei dos reis, essa é a grande verdade Ele é a luz do mundo, a glória e a santidade Muito mais do que falei, porque este grande rei Nos leva pra eternidade Nos leva pra eternidade Nos leva pra eternidade, ele foi mas a devir Pra buscar seus seguidores e junto eu quero ir Morar no reino da glória, paz infinita sentir Lá no reino do além, o ser humano não tem outro caminho a seguir Outro caminho a seguir, a palavra vai ser cumprida Jesus disse, quem me segue tem salvação garantida Vamos seguir este rei, não temos outra saída Com paciência e com calma, vamos salvar nossa alma Enquanto nós temos vida Enquanto nós temos vida, porque a vida vai passar Mas segue a vida eterna, pra aquele que se salvar Os mandamentos do rei, temos que observar Amai-vos como eu amei, assim disse o nosso rei Então vamos nos amar Então vamos nos amar, amai-vos como eu amei Palavras de Jesus Cristo que nunca esquecerei João 13, 34, na minha ideia gravei Ele é o nosso salvador, viva a paz, viva o amor Viva o nosso grande rei Eu amo minha família É tudo na minha vida Eu só me sinto feliz Com minha gente querida Por Jesus de Nazaré Nossa casa é protegida As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar As portas estão abertas As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas estão abertas As portas estão abertas Quando o mal se aproximar Nossa casa é protegida As portas estão abertas As portas estão abertas Quando o mal se aproximar As portas estão abertas 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 Somos da parte do bem O amor de Deus nos conduz Nossa família se une A família de Jesus As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar As portas estão abertas A todo bem que chegar As portas se fecharão Quando o mal se aproximar Jesus Cristo vai voltar Aqui na face da terra E eu que sou um cristão Já estou à sua espera Vem trazer paz e amor Que vem acabar com a guerra E vem acabar com a guerra Vem buscar os redimidos E quem não seguir o mestre Esses estarão perdidos Porque muitos são chamados E poucos os escolhidos E poucos os escolhidos E muitos são os chamados Todos nós seres humanos Por Deus somos amados Jesus é o nosso rei Perdoa nossos pecados Perdoa nossos pecados Nos leva pro paraíso Pro encontro com Jesus Se preparar é preciso Porque já está chegando O grande dia do juízo Grande dia do juízo Para toda a humanidade E quem praticou o bem O amor e a caridade Vai encontrar com Jesus Morar na eternidade Morar na eternidade Onde brilha o amor Brilha a paz infinita Onde não existe dor E viver a vida eterna E viver a vida eterna Nos braços do Senhor E nos braços do Senhor Onde tudo recomeça Morar lá no paraíso Todo o cristão tem pressa Conhecer as maravilhas Da sagrada promessa Da sagrada promessa Que a Bíblia nos diz Salvar a humanidade Nosso Senhor sempre quis Quem segue sua doutrina Vai ter um final feliz Vai ter um final feliz Vai brilhar a grande luz O grande rei tá voltando Que morreu em uma cruz É o nosso Salvador Nós te amamos Jesus Minupaza te prepara Vamos dar uma trovada Porque a Brise Caroline Amanheceu inspirada Uma trova da escritura Que vai ser compartilhada Quero que tu faça um verso E fale da Bíblia Sagrada Falo da Bíblia Sagrada Que a salvação nos ensina Foi escrita por pessoas De inspiração divina Do Gênesis ao Apocalipse Ela começa e termina E vai ser muito feliz Quem seguir sua doutrina Quem seguir sua doutrina Essa é a nossa meta Com a palavra de Deus Levar a vida correta Minupaza percebi Que tu é grande poeta Mas me responda ainda O que quer dizer profeta O que quer dizer profeta É o que faz as profecias Vou citar alguns da Bíblia Damiel e Malaguias E não posso esquecer Do grande profeta Isaías Séculos antes anunciou O nascimento do Messias Jesus Cristo Salvador O grande Rei da Verdade Rei da Paz e Rei do Amor Que trouxe consigo alento Para o povo sofredor E também trouxe o perdão Para o povo pecador Para o povo pecador Jesus trouxe a salvação Uma promessa de Deus Desde os tempos de Adão O paraíso é dos humildes Que tem um bom coração Que seguir os mandamentos E merecer o perdão Jesus Cristo Salvador Que trouxe luz para o mundo Pregou a paz e o amor Vamos terminar a trova Viva o nosso Redentor Obrigada Nino Pazato é um grande trovador Tu é um grande trovador Eu gostei dos versos teus E se estamos trovando É pela graça de Deus Que está sempre conosco Está escrito em Mateus Um abraço ao nosso povo E finalizo os versos meus Menino Paz é repentista Admiro a ideia tua Numa disputa de trovas Eu sei que tu não recua Faça uma rima agora Fale do sol e da lua Falo do sol e a lua Em forma de poesia Dois grandes feitos de Deus Que me transmitem energia A lua ilumina a noite O sol ilumina o dia O sol ilumina o dia Teu verso foi muito forte É um poeta preparado Que cantada é sua norte Mas no verso de agora Fale da vida e da morte Falo da vida e da morte Falo da morte e da vida É o começo e o fim Pra ficar bem resumida A vida é a chegada E a morte é a partida A morte é uma partida Desta terra a gente sai Deixa amigo e parentes A mamãe e o papai E me diga Nino Paz Pra onde que a gente vai Pra onde que a gente vai Ter respondo no improviso Dois caminhos a seguir Que ninguém fique indeciso Os do mal vão pro inferno E os do bem pro paraíso O outro bem pro paraíso É onde queremos ir Para os braços de Deus E nós vamos conseguir Mas para chegarmos lá A quem devemos seguir A quem devemos seguir Te digo neste versinho A estrada desta vida Tem a flor e o espinho Para salvar nossa alma Jesus Cristo é o caminho Jesus Cristo é o caminho Meu amigo, meu irmão E se não for por ele Não existe salvação Parabéns Nino Paz Pela sua inspiração Pela minha inspiração E que Deus seja louvado Este dom de trovador Por Deus ele nos foi dado A bris e o Nino Paz Deixa um abraço apertado